Ah, 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 ah Um Diazinho é em um toque, pra Cancun viver longe Todo o nome é sagente, planta um pé por ele ser feliz Hoje eu tenho montado bem distante dessa vida solta Pente na roupa, pente na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um Diazinho Vou tirar o fone, vai com ele. Vou tirar o fone, vai com ele.